Depois de dois anos, minha gente, vou voltar a usar aqui o processador, não sabia nem como é que eu usava mais esse bicho. Eu digo, como é que bota? Bota isso, bota aquilo, porque tem um monte de trocinho ali pra enfiar ali, né? Eu digo, não, só bota esse daí, aquele dali é pra fazer outra coisa que eu não sei nem o que é, minha gente. Que quando eu usava, eu usava só essa parte aí pra triturar alho e cebola, né? Aí, minha filha, eu digo, já vou pegar aqui duas cabeças de alho e duas cebolas, já vou triturar. Até eu lembrei que um amigo meu disse que se pegar o alho e colocar dentro de um copo, balançar, ele descasca. Só que o copo dele é de alumínio, eu digo, eu vou fazer nesse daqui mesmo de prática, que é grande, né? Aí, também, saí balançando ali, olhei nada, eu digo, vou balançar mais um pouquinho, balancei, balancei, minha filha. Aí, eu digo, agora vai. Quando eu abri, minha filha, que eu cozei do mesmo jeito. Eu digo, cheio de caderno, descascou não, foi? Aí, depois que eu lembrei, minha filha, que a esposa dele falou que fica mais fácil de descascar. Eu digo, agora eu entendi, olha, minha gente, no estanto eu descasquei. Ele não descasca todo, não, mas aí a casca dele dá uma soltadinha. Aí, é só você dar uma coisadinha aí com a faca, que não estante solta, minha gente. Não fica aquela casca grudada no alho, não. Aí, dei uma lavadinha ali, né? Aí, eu digo, agora vamos lá. Na hora do vamos ver. Peguei aqui a cebola, tasquei ali, olha, só parti aí em quatro. Essa aí, eu parti em seis. Fui, eu botei ali, minha filha. Aí, eu digo, agora eu vou tascar o alho inteiro mesmo, minha filha. Tasquei tudinho ali. Eu digo, o bicho é potente, vamos embora, né? Agora, eu vou botar bastante aqui. Aí, cadê, minha filha? Fechar. Foi coisadinha, cadê o bicho pegar? Eu digo, Maguila, esse negócio não tá pegando, não. Maguila, eu disse, tá sim. Tá sim, que o liquidificador pegou, então o processador também vai pegar. Eu digo, ah, põe, não tá não pegando, viu? Aí, ele lá, deixado, eu venha ver, e ele sem querer vir. Eu digo, rapaz, que bicho que tá acontecendo aqui? Olha, futuquei, futuquei, gata. Enfim, gata, depois de tanto eu futucar, o negócio tem que encaixar bem. Porque se não encaixar, não vai, não, viu? Funcionou. Aí, eu tava ali com a cara de becha, né? Aí, pronto, terminei, eu digo, agora eu vou pegar o meu potinho que eu tava ali guardando, a reciclagem ali, né? Digo, agora eu vou botar aqui dentro, já guardei esse potinho pra isso, minha filha. Tasquei tudinho ali, só botei azeite. Tem gente que bota sal, né? Só que eu só botei azeite, porque às vezes eu já guardo algumas carnes já com sal, né? Aí, eu prefiro guardar ela assim, sem sal mesmo. E aí, gata, só botar ela na geladeira e tchau. Aí, hoje cedo, a Maguila saiu atrás de galinha véia pra comprar, e a gente não achou. Porque a Maguila, desde ontem, que tá me pedindo por fazer pirão de galinha véia. Como a gente não achou a galinha véia, aí ele disse, então, vamos comprar a costela. E aí, você faz a costela e faz galinha véia, e ainda cozinha ovo. Eu digo, menino, se fosse mulher, eu ia dizer que tá grávida. Aí, minha filha, eu peguei ali as verdurinhas que vocês sabem, né? Que eu gosto de usar. Peguei quiabo também, botei ali sal. Já tinha refogado o alho, cebola, tasquei aqui a carne. Tasquei aí os temperinhos. Botei bastante tempero, principalmente aquele que pega a Maguila. Botei bastante mesmo, minha filha. Aí, mexi pra lá, mexi pra cá. Já vim aqui, ó, com as outras coisinhas. Tasquei aqui dentro. Olha só que refogado lindo, gata. Aí, já tasquei água, né, minha filha? Já deixei aí cozinhando na pressão. Uns 40 minutos, gata. 35 a 40. Depois, já vim botar aqui a simpatia do coentro e da cebolinha. E ali, o quiabo, que eu botei inteiro. Maguila queria que eu botasse ele cortadinho. Só que aí eu disse, meu filho, se eu botar cortadinho, o quiabo vai ficar todo no pirão. Aí, peguei e vim pra aqui, ó. Coloquei seis ovo. Dois meus, dois dedos, dois da Yasmin. Eu nem sei se essa Yasmin vai querer dois. Mas mesmo se ela não quiser, ele come o que ficar, né? Aí, peguei aqui o caldinho. Separei aqui, né? E ainda deixei um molhinho aqui, minha gente, ó. E esse aqui, né? Vamos embora pra fazer o pirão, minha filha. Deixei esfriar um pouquinho. E aí, já vim tascando a farinha. Já fui mexendo aí, minha filha, com fogo ligado. E aí, gata, quando ele já tava, já grossinho, gata, olha só. Já fervendo, já desliguei o fogo, né, gata? Deixei ali tampadinho. Aí, vim pegar o ovo. Diga, agora eu vou descascar. Tava quente, virado na gota. Diga, eu vou descascar aqui embaixo da torneira. Vou nada esperar esfriar, porque o ovo demora aqui só, né, minha gente? Esfriar. Aí, geralmente, eu faço assim, debaixo da torneira. E já lavo também, pra garantir que não vai ficar nenhuma casca, né? Porque ninguém merece comer ovo. Quando pensa que não, mastiga uma casca de ovo. Aí, pronto, minha filha. Vim botar aqui meu almoço, né? Maguila também já tava ali, minha filha. Olha, que é quiabo, minha filha. Eu gosto demais de quiabo. Maguila já tava ali botando o dele. Eu disse, você botou o quiabo? Ele disse, botei. Pronto, meu filho. Nada. Queimar o quê? Sobremesa machucada. Ela faz, minha filha, as hidratações dela, ó. Pense. Pegou aqui babosa, tirou, botou ali, ó. Depois pegou aqui esse cremezinho branco. Tascou ali dentro, mexeu. Eu fui hidratar o cabelo dela. Aí, eu dei uma saídinha com Maguila pra gente poder ir comprar umas coisas, né, minha filha? Primeiro, a gente deu uma paradinha aqui pra poder comprar um negócio aqui pro sanitário do banheiro dela, que tá quebrado. Quando a gente senta, fica beliscando o gato. A Maguila disse, vou levar um pra botar no meu banheiro também. Que tem um banheiro no quintal, minha filha, que só a Maguila usa, viu? Aí, ele não levou porque ele disse que queria preto. Aí, eu só levei um branco pra Yasmin, né? Dei uma passadinha aqui pra comprar umas frutas, né? Um negocinho pra fazer chá de camomila, né? Depois a gente deu uma paradinha aqui, em outra loja. Aí, chegou lá, o cara disse, só tem uma tampa de vaso sanitário preto. Eu digo, ó, eu tava esperando por tu. Só tinha essa, gata. Aí, ele levou, né? Aí, a gente deu uma paradinha aqui no açougue. Aí, lá vai ele, viu? Levando as bolsas todinhas. De maguila, ele me deu uma bolsa. Ele disse, não, deixa que eu levo. Eu digo, muito bem. Tem que ser cavaleiro mesmo, que não é assim. Muito bem. É, se você tá dizendo que eu não presto, que eu não presto, que eu não presto. Eu tô nocivo. É, tem que colaborar, né? E você tá lavando os pratos, pensando no que eu vou dizer? Não, não. Tô pensando na recompensa mais cara. Aí, Maguila, chega, né? Vamos embora botar isso aqui sujado de noite, viu? Vamos botar esse negócio logo, que ele ia botar deitado. Ele disse, também vamos tirar a trava do fogão. Ele disse, não. Não, não vou tirar a trava do fogão. Hoje, não. Dizem que só ia mudar a tampa do vaso. Mais um dia, minha filha, vai adiar, viu? A trava do fogão. Diz, tá certo? Ele pega na próxima folga. Aí, ele pegou ali, a outra tampa foi botar. Essa tampa aqui, gata, ela é acolchoada, né? Ela é bem fofinha. Aí, chega pirulito, pra fiscalizar ali o serviço, né? Pra ver se tá tudo certo mesmo. Aí, ele botou. Pra poder botar isso aqui, gata, primeiro tem que tirar a tampa. Pra depois encaixar o parafuso. Aí, né, minha filha? Aí, ele, sem saber, eu disse, vamos, vá por mim, que é igual o meu. E o meu, que mudou, foi eu, gata. Aí, depois, ele foi ali testar. Quem vê, né, minha gente? Pensa que tava rindo a casa toda, mas não é não, viu? É só aqui no meio mesmo, pra tirar os pelos do doguinho. Tava aqui no meio. Aí, eu vim aqui pra cozinha, pra poder fazer aqui o meu chá, minha filha. Eu comprei hoje dois pacotinhos daqueles de camomila. Aí, eu já botei aqui um pouquinho, já, pra ir fazendo, minha filha. É muito bom o chá de camomila, minha gente. Principalmente, à noite. Olha como tava novinha essa camomila. Mas, ele tava ali, ó, no cafezinho. Aí, eu vim esquentar aqui a água, né? Botei lá no copo. O micro-ondas, minha filha, só pega quando quer. Digo, eu não vou me estressar com esse micro-ondas. Já tô tomando um chá de camomila, pra não me estressar. Então, pra não se estressar, eu vim fazendo fogo mesmo, né? Aí, peguei aqui as camomilas. Já botei aqui dentro. Camomila pra dar e vender, minha filha. Peguei, tá, peguei, guardei, né? Aí, diguei, tô almoço de maguila. Ainda bem que sobrou, minha filha. De tarde, eu digo, já vou fazer aqui a marmita dele. E é tão bom, né, minha gente? Quando sobra. Aí, a água já tinha fervido. Já botei ali, ó. Tapei ali com o pratinho. Deixei lá esfriando, né? Pra tomar depois. Aí, já vim botar aqui a carne dele também, né? A carne do almoço que sobrou também, minha gente. Diga aí quem é que não gosta que quando sobra almoço, que assim, você não faz. E olha só, sobrou, foi carne. Viu, minha filha? Digo, olha, no outro dia, amanhã. Isso aqui já é pra mim, pai, as minhas. Amanhã, sobrou arroz também ainda. Digo, olha, menina. Amanhã eu faço só o que, gato? Tem até salada ainda. Amanhã eu faço só um suco e chá até o Natal, minha filha. Aí, vim dar uma lavadinha aqui nos pratos, né? Aí, minha filha, depois eu digo, vocês querem o que pra janta? Aí, as minhas queriam comer brebota, não deixei. Aí, eu vou fazer tapioca. Aí, peguei, vim aqui, ó, fazer tapioca. Aí, fiz, né? Só com queijo e presunto ali. E um pouquinho de manteiga, né? Que magueira, minha filha. Se não botar manteiga, ele chora, viu? Na malícia, não quer que você tá apagando aí. O que é que você tá apagando aí? Fotos. Que fotos? Poxa, você já vem com malícia pensando que é coisa errada. Eu não tô fazendo até o quieto, eu sofro represária. É triste, minha vida é triste. Só eu que tô sentindo. Tá apagando o quê? Fotos de besteirada. De grupo. Mas o mais importante ficou. É, né? É. Tá vendo? Reconheça e aproveite. É, eu sei que você gosta de fazer o mal comigo.